Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé, O fim de toda carne vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de cipestre fará compartimentos na arca, e calafetarás por dentro e por fora com o bitume. E desta maneira farás de trezentos covados o comprimento da arca, e de cinquenta covados a sua largura, e de trinta covados a sua altura. Farás na arca uma janela de um covado na parte de cima, e a porta da arca aporás ao seu lado. Vale-as andar em primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Elevar contigo de toda a comida que se comeia, juntar-se-á para ti, e te serás para mantimentos teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém?